Tá filmando pra mandar pra ir. Como é que vai, gente? Abraço nela. Nil e você. Peraí, você vai ouvir a voz aqui do Cacá. E aí, tio? Como é que vai, tio? Tudo bem? Tá meio ruim. Fica do sinal lá, pé melhor lá. Tudo bem, tio. Pai, você tá sumido, rapaz. Vamos aparecer aqui. Lembro, mas como é que eu não lembro, tio? Lembro, lembro. Isso é o que não lembra mais da gente. Aparecer. Não, pois... Não, com certeza. Pois vamos aparecer aqui, tio, no Piauí. Venha dar uma passeadazinha aqui. Vamos esperar aqui, tio. Um grande abraço, tio. Foi um prazer falar com o senhor de novo. Um abraço. Peraí, vai... Peraí, vai... O homem na liga. O homem na liga. Fala aí, com o marajá. Fala pro tio-loco aí, meu. Fadilha. Fadilha. Fala pro marajá aí, Fadilha. E aí, Fadilha. Fala, Fadilha. Fala pra casa, Fadilha. E aí, Fadilha. Fala pro marajá. Fala pro marajá. Dinofa, né? Fala pro marajá. Fala pro marajá. E você não tem nome. Isso é nome de coisa, mamãe De carente Filma meu quarto Pra mandar pra ele Pra ver E bom, mande aí um abraço Vamos lá, mande um abraço pra tia Cida Cida Daqui, minha filha Debaixo dos pés de manga Eu te mando mil abraços Queria te ver, meu amor Beijo Pra tia Lúcia Pra tia Lúcia agora A Lúcia Vem aqui, minha filha Que eu tô morta de saudade de você Parece que não dá pra mim aí, viu Deus é quem sabe, minha filha Tchau